Fala amigos do Verde Natal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje é o resultado de algumas das estaquias que eu fiz em um dos nossos vídeos anteriores e vocês vão se surpreender com essas estaquias. Então, num prazo bem rápido, elas começaram a já enraizar e a brotar já as suas folhinhas. Eu tenho aqui comigo, olha aí, essa aqui é a hibiscus, é a hibiscus, muito boa de enraizar, tem gente que não gosta, mas eu estou cuidando muito bem aqui com as estacas delas. Se vocês perceberem, olha as raízes já aparecendo e as brotações, já estão saindo, as primeiras brotações. Então, essas aqui, tenho outras já, também tenho várias lá no local onde eu boto elas para enraizar, que já estão com bastante progresso. Essa aqui, eu acho que dá para ver, deixa eu cobrir um pouco a luminosidade aqui, estão vendo aí? Muito bom mesmo o enraizamento. Tem uma muito legal aqui que vocês vão gostar bastante. É uma das mais fáceis de enraizar, mas eu sempre faço porque eu gosto de mais quando saem as brotações da amora. Olha só que legal! Ela já sai frutificando. Em todos os galhinhos que saíram, já foi frutificando. Muito legal mesmo. E as raízes, elas saem bem fortes. Um copinho descartável mesmo. Não é muito bonito? Tem aqui também outra, procedura de cada, para vocês verem. Se vocês perceberem, já está aí saindo os frutinhos, né? E as raízes, muitas raízes mesmo. Muitas raízes mesmo. Beleza? Essa aqui, vai deixar vocês bem pressionados, que esta aqui é do bougainville ou da primavera, como a maioria das pessoas conhece. Olha só que legal! Ela já tem algum tempo e já começou a sair as suas flores, para embelezar o seu jardim. Tenho aqui uma das mais fáceis também, você pode enraizar na água. Agora, cuidado, certo? Cuidado com o mosquito, né? Você tem que fechar um plástico, alguma coisa, quando botar ela na água. Pode ser tanto na água, como pode ser na areia também. Aqui dá para ver bem legal mesmo, olha, as raízes saindo dela. Até esse aqui é o Coleus. Muito bonita, uma variedade, uma cor muito vibrante, combinou com a camisa, né? E tem aquela do vídeo, que eu fiz, talvez muita gente tenha até achado pequena. A estaquia da bougainvillea mini branca. Já está aqui, super, super enraizada. E olha só, bem fininho o galho. Mas pega! Pode fazer, que pega, você vai obter sucesso. Então, é só fazer. E eu tenho por último aqui, os residats e já estão começando também, até as brotações. Com certeza, nem todos vão pegar. Estou observando aqui. Mas já tenho vários lá na outra parte do viveiro, que já estão bem cheios de folhas, mas está num vaso muito grande, não deu para trazer. Mas faça suas estaquias, que você vai ter sempre uma plantinha, vai ter a felicidade de ver o desenvolvimento dela, ok? Então, esse foi o vídeo rápido de hoje também, só para mostrar o resultado e como está ainda as estaquias aqui no viveiro que eu fiz, tá ok? Não deixe de se inscrever, não deixe de dar o seu joinha e fique aguardando que aquele vídeo que eu prometi, de colocar uma planta frutífera para ter um crescimento muito bom e ir até fazendo vídeos até a frutificação, ele ainda está de pé, eu vou fazer, tá ok? Se inscreve, dá seu joinha, certo? E vamos em frente. Até o próximo vídeo e tenho fé que vocês vão conseguir ter sucesso nas suas estaquias, valeu? Até logo, até o próximo vídeo.